Oi pessoal, o começo das férias é o momento perfeito para dar aquela geral no quarto. Junto com os pais, escolhem uma música animada e tirem um período para separar roupas que não servem mais e brinquedos que não são mais usados. Tudo que não usamos mais pode ser aproveitado por ouro das crianças. Hora de desapegar, além de ser divertido e deixar o quarto bem mais gostoso e organizado. Fazer uma arrumação estimula o nosso senso de responsabilidade e pertencimento e ainda podemos redescobrir rinquedos que nem se lembrávamos mais. Para mais dicas conhece, continuem ligados em nossa programação no canal 13.2 e em nossas redes sociais. Até a próxima!